Segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça define que contestação só deve ser analisada após cumprimento da liminar de busca e apreensão. Sob o rito dos recursos repetitivos, o colegiado da segunda sessão estabeleceu como tema 1040 que na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei 911 de 1969, a análise da contestação do devedor fiduciante deve ocorrer só após a execução da medida liminar. O precedente qualificado foi fixado por maioria de votos no julgamento de recursos especiais originários de ações decididas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em incidente de resolução de demandas repetitivas. A tese adotada pela Corte Estadual foi no mesmo sentido do entendimento do STJ. O voto vencedor foi apresentado pelo ministro Vilas Boas Cueva e ele explicou que a controvérsia não diz respeito à possibilidade de apresentação da contestação antes da execução da liminar de busca e apreensão, mas sim ao momento em que a contestação deve ser apreciada pela Justiça. O ministro citou precedentes no sentido de que, estando demonstrada a falta de pagamento, é impositivo o deferimento da liminar de busca e apreensão. O colegiado ainda observou que a análise da contestação após o cumprimento da ordem de busca e apreensão também não oferece risco aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e que a técnica do contraditório de ferido já foi eleita pelo legislador em outras oportunidades. à Santos Corte.